Clima de 26 graus e máxima de 38 são as temperaturas para esta terça-feira, depois de uma chuva, né? Na madrugada aí, é, Tras Lagoas. Teve uma chuvinha para amenizar o calor e hoje de manhã o clima estava o quê, gente? Agradável, né? Muito agradável, principalmente a gente estava aqui batendo um papo agora nos bastidores com o pessoal do nosso reality e a gente falou ainda bem que choveu, olha, ajudou muito vocês aí no clima, viu? Bora lá para fora para saber como que estava o tempo hoje de manhã? Imagens feitas pelo nosso repórter cinematográfico Max Silva e olha aí, gente, até os pássaros, né, aproveitam esse clima úmido, né, aqui em Tras Lagoas. Hoje pela manhã estava com temperatura agradável aqui na capital da celulose, algumas nuvens no céu, mas o sol não deixa de brilhar, né? O sol aqui em Tras Lagoas deve ter três para cada um. Já apareceu no início da manhã, já voltando o calor, gente. Por falar em calor, amanhã continua, né? O sol continua predominando aí nas principais cidades da Costa Leste, mas ainda tem previsão de pancadas de chuva no final da tarde e no início da noite também. Vamos conferir agora aqui no painel como que vai ficar a temperatura para quarta-feira. Três Lagoas tem pancadas de chuva no período da tarde e da noite, com mínima de 25 graus e máxima de 39 graus. Então amanhã estará um pouco mais quente do que hoje. Brasilândia é tudo igual, mínima de 25, máxima de 39. Água clara mínima de 25, máxima de 35 graus. Em Aparecida do Tabuado, vamos saber como que fica o tempo por lá. Olha só, mínima de 25, máxima de 37. Paranaíba, chuva por lá também, mínima de 26 e máxima de 38. Inocência, mínima de 23 e máxima de 37 graus. Pois é, Israel, o calor amenizou, porém nem tanto, né? E aí